Olá a todos e a todos. Bom dia a todas e a todos. Hoje nós vamos aprender o verbo aller, que é o nosso verbo ir, no modo do presente do indicativo, na forma afirmativa, ok? Verbo aller, o presente do indicativo é a forma afirmativa. Vamos usar o sujeito do verbo je, o verbo no presente, que é o verbo aller, e em seguida formular a frase. Je vais au Brésil en vacances. Je vais au Brésil en vacances. Tu vas bien? Tu vas mieux? Tu vas chez tes beaux-parents? De novo, je vais au Brésil en vacances. Tu vas bien? Tu vas mieux? Tu vas chez tes beaux-parents? Então, é importante trabalhar a fonética. Il va au restaurant ce soir. Il va au restaurant ce soir. Il va arriver à quelle heure? Il va arriver à quelle heure? Il va au marché cet après-midi avec nous. Il va au marché cet après-midi avec nous. On va se réveiller très tôt demain. On va se réveiller très tôt demain. Agora vamos para la frase au pluriel, no plural. Nous allons bricoler avec les enfants. Nous allons bricoler avec les enfants. Nous allons nous promener au bord du lac. Nous allons nous promener au bord du lac. Vous allez à Paris fréquemment. Vous allez à Paris fréquemment. Lembrando que vous allez à Paris fréquemment. Eu faço a pontezinha. Eu ligo o S com uma vogal que tem som de Z. O S tem som de Z em francês. Por isso que eu faço essa ligação. Por isso que eu faço essa ligação, esse lisão do vous allez à Paris. Porque no finalzinho do à lê tem um Z. Então, fica Z. Vous allez à Paris. Ok? Então, vocês também podem falar vous allez à Paris. Os dois estão certos. Vous allez à Paris ou vous allez à Paris. Se ficar mais fácil. Para vocês, vocês podem falar à Paris. Ok? Ils vont participer aux Jeux Olympiques. À Paris. Ils vont participer aux Jeux Olympiques. À Paris. Elles vont arriver. Elles vont arriver ou elles vont arriver. A gente pode pronunciar os dois que estão corretos. A lê é o présent indicativo à la forma negativa. Então, aqui nós vamos estudar a forma negativa. O nom et pas, já estudamos aqui que é negação. Je ne vais pas rentrer avec vous. Je ne vais pas rentrer avec vous. Então, esse rentrer aqui é um verbo que fala voltar. E o vous, a gente já estudou que quando eu não conheço a pessoa, por questão de respeito, eu vou dizer o senhor, a senhora. Eu não vou voltar com o senhor, eu não vou voltar com a senhora. Se eu não conheço aquelas pessoas, eu vou dizer eu não vou voltar com os senhores, eu não vou voltar com as senhoras. Mas eu vou usar o vous em francês. Agora, se é um grupo da família, amigos, eu vou usar o vous porque tá no plural, ok? Agora, se tiver no singular, a gente vai usar tu ne va pas bien, tu ne va pas bien. Então, eu vou usar o tu, se eu conheço a pessoa. Tanto o pai como a mãe, aqui na Europa, a gente fala você, né? No Brasil, a gente tem aquele respeito de falar senhor ou senhora, mas aqui na Europa, eles falam pai, mãe, avós. Pessoas da família falam tu, por questão de intimidade. Eles não gostam de falar senhor ou senhora, porque fica muito informal, né? Usar o vous com a mãe ou com o pai ou com os tios. Então, aqui na Europa, a gente fala tu pros tios, pros pais, pros avós, porque são íntimos da família. É questão de cultura, gente. Não é questão de falta de respeito, é cultura. Já no Brasil, é falta de respeito. Mas aqui na Europa, é questão de cultura, é questão de intimidade. Il ne va pas jouer au parc, il est en punition. Il ne va pas jouer au parc, il est en punition. Elle ne va jamais avouer ses fautes. Ela ne va jamais avouer ses fautes. Aqui eu fiz eliezon, tá? Com S seguido do A, fica zavouer. Mas vocês podem falar, ela não va jamais avouer ses fautes também está correto. Il ne va pas bien après avoir manger au restaurant. Il ne va pas bien après avoir manger au restaurant. Então, vocês viram que après, tem um S que é seguido de uma vogal. Então, eu fiz uma eliezon que tem um som de Z. Après avoir. E no francês, tudo é acentuado, ok? Il ne va pas bien après avoir manger au restaurant. Avoir manger, é o passé do verbo manger. Nous n'allons pas à la plage aujourd'hui parce qu'il pleut. Nous n'allons pas à la plage aujourd'hui parce qu'il pleut. Então, aqui também eu fiz uma eliezon. Vous n'allons jamais rendre visite à votre famille. Aqui eu vou parar um pouquinho para explicar sobre o verbo rendre visite àquele can. Em francês, esse verbo é usado somente quando vamos visitar alguém. On rente visite àquele can, a gente visita alguém. E o verbo visiter, je visite, eu visite, é usado para visitar um museu ou um chefe que está visitando seus empregados. Le chefe rende visite à ses employés. Ils n'allons presque jamais au cinema. Ils n'allons presque jamais au cinema. Aqui também eu fiz a eliezon, porém, se vocês não conseguirem, não é problema. Vocês podem também pronunciar, il n'allons presque jamais au cinema, que também está correto. Com tudo o que vocês falem, pausadamente, para poder ficar compreensível a fonética de vocês. Vou ficando por aqui, desejo a vocês um excelente final de semana. Não esqueça de curtir, deixar teu comentário. E a gente se vê em breve. Ato bientôt, bon weekend, bye bye. Tchau, tchau.